Olá, obrigada por sintonizar no próximo capítulo podcast. Se você é novo por aqui, eu sou a Ana, e eu e a Gabi criamos esse podcast para conversar sobre livros. Na terceira temporada, a gente voltou para o mundo mágico de Harry Potter e estamos relendo o segundo livro da série Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 9, chamado A Pichação na Parede. Vamos lá! Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem, darling. Hoje a gente tem duas perguntas incríveis. Uau, que legal! Ok, vamos para a primeira delas, que é relacionada ao episódio 37, que a gente conversou sobre o Sangue Ruim e Vodos Invisíveis. Pergunta é a seguinte, vocês não acham que o Draco deve ser, no mínimo, um apanhador satisfatório? Uma vez que ter a vassoura de ponta não necessariamente significa que ele vai conseguir apanhar o pomo, o que é essencial para a finalização do jogo. Lógico que foi alguém do livro, algum personagem do livro, que disse que ele estava lá só porque o pai comprou as vassouras. A Hermione falou isso, exato. É, agora, se eu quiser colocar a sementinha da discórdia, se você põe um apanhador, vaso, planta, e você dá a vassoura de ponta para todo mundo e garante que o seu time vai conseguir fazer 150 pontos de diferença, aí você ganha o jogo, com outro time apanhando o pomo de ouro. Justo, pode ser também. Mas, assim, eu imagino que o mínimo de aptidão ele tem que ter, porque se ele queria entrar no time, não seja pelo qual que seja, ele poderia ter entrado como goleiro, ele poderia ter entrado como rebatedor, então, provavelmente... Verdade, verdade. Ruim, ruim ele não deve ser, não deve ser que nem eu e você um vaso, entendeu? Que, tipo, ele é fininho, ele é esbelto, então, ele pega uma velocidade, então, assim, péssimo. Talvez talento como o Harry tenha, talvez ele não tenha, mas ele deve ser, ele já deve ter jogado e deve ter falado, entre todas as posições, eu realmente me daria melhor como apanhador, já peguei uns pomos aí, né? Então, eu imagino, né? Faz sentido ele, pelo menos, alguma aptidão ele ter, porque senão ele poderia ter entrado em qualquer outra posição, né? E, ok, e a segunda pergunta, o meu irmão perguntou o seguinte, por que que as suas convidadas são sempre mulheres? Aí eu falei assim, poxa, se o meu irmão tá perguntando isso, talvez outras pessoas tenham essa dúvida, não é? E, assim, gente, não é nada pessoal, não é nada planejado, eu acho que só as pessoas que estão mais próximas e que mostraram interesse até então são mulheres. Exato. Então, por isso que a gente convidou mulheres, mas se você está aí e é um menino e quer participar e nos conhece, ou conhece alguém que vocês conhecem, que é menino e quer participar, gente, a gente tá aí pra isso, entendeu? Só nos linda. Ah, irmão da Ana, venha participar com a gente. Eu convidei ele, eu convidei ele, ele disse que não gosta de Harry Potter, por isso que ele não vai participar, mas é... Ele só jogou aí pra causar a situação, a discussão, entendi. Isso, isso, mas sabe qual é o ponto também? Se ele continua, ele provavelmente escutou da Sandrinha, ou seja, ele é um fiel, como é que fala? Ouvinte. Ouvinte. Então, assim, Edu, obrigada, cara, você tá aí, tá seguindo firme e forte, então. Ou melhor ainda, então, Edu, manda um livro que você quer participar pra gente ler e a gente discute, fala aí o seu favorito da infância, pra gente poder ler ou reler, né, e discutir, a gente adoraria ter você como nosso convidado de um livro que te apetece, é importante, né? Agora eu vou descobrir mesmo se ele tá escutando ou não o nosso podcast. Ficaremos no aguardo. Mas então é isso, gente, não é nada pessoal, não, é só as pessoas que mostraram interesse até então são mulheres. Exato, mas qualquer um, a gente aceita todo mundo, é um podcast inclusivo. Inclusivo. Então, vamos lá pro resumão do episódio passado. Basicamente, a gente descobriu, a gente não, o Harry fuchicou correspondência alheia e ele descobriu que o Filch, ele tá querendo participar de um curso de feitiço à distância, o que leva a crer que ele não é um bruxo formado. Nessa confusão aí que aconteceu nesse capítulo, o Harry acabou sendo convidado pra participar da festa de aniversário de mortos do Nick Quase Sem Cabeça, que como a Gabi disse no episódio, é festa estranha de gente esquisita, ele não estava legal, ficou um tempo ali, fez uma sociabilização, existe essa palavra? Ah, deu uma socializada, né? socializada, isso, e aí resolveu picar a mula. Então, antes dele picar a mula, na verdade, ele conheceu alguns fantasmas, alguns fantasmas novos que até então a gente não sabe se vão fazer parte da história ou não foram apresentados, a comida ele viu que não presta, ficou um tempo ali, passou muito frio, picou a mula e decidiram voltar pra festa de Halloween, que tava acontecendo no mesmo dia, pra ver se ainda tinha alguma comidinha gostosa sobrando, né? Isso. E no caminho, ele começou a escutar as vozes invisíveis, de novo, a voz invisível dizendo matar, sangue, sinto o cheiro de sangue, e aí o Harry entrou em desespero, pôs o chapéu CSI dele, e começou, ele teve a impressão, né, que a voz tava se movimentando de baixo pra cima, pela parede. Pela parede, ele começou loucamente a correr atrás do som, seguir o som, Rony e Hermione não estavam escutando nada, mas seguiram um amigo, e eles chegaram num corredor no qual a gata, Madame Nora, estava pendurada pelo rabo numa lâmpada, talvez, naquela lâmpada de parede, a gente não sabe se viva ou morta, e na parede estava escrito, a Câmara Secreta, ou a Câmara dos Segredos, parece que tiver alguém em Portugal, é, foi aberta, inimigos do herdeiro, cuidado. Foi isso, né? Chocante, sim, e aí quando os alunos chegaram, o Malfoy ainda falou, sangue ruins, aguardem, a sua hora chegou, né? Isso aí. Então, o Draco ficou, enquanto muita gente estava em choque, o Draco estava adorando a situação, gente. Muito ótimo, muito bom esse resumo, Ana. Justamente isso que aconteceu, e esse capítulo 9 chama-se A Pichação na Parede, né? Então, estava todo mundo lá em choque, né? Assim que terminou a cena, o Filch chega na cena e ele começa a gritar com o Harry, porque ele viu que a Madame Nora estava pendurada lá, e ele começou a acusar que foi o Harry que matou a gata, mas assim, ele chegou depois que todo mundo, né? Como que ele já sabia que o Harry é o que estava lá? Talvez ele estivesse lá na frente de todo mundo, né? E o Dumbledore chegou, ele amenizou a briga, né? E falou, olha, Filch, vem comigo. Pegou a gata, falou, vem comigo. Mandou o Rony, Harry e Hermione também virem com ele para uma sala, e o Gilderoy, ele ofereceu a sala deles, a sala dele, falou que estava mais perto. Então, fazia mais sentido todo mundo ir para lá. E aí, a Minerva, o Snape e o Gilderoy, que estavam também ali na cena, eles foram todos para a sala do Gilderoy, né? Aí, o Dumbledore e a Minerva, eles estavam analisando a gata, encostando nela, com o nariz assim, bem próximo, né? O Snape parecia estar fazendo força para não dar risada da situação. O Gilderoy estava ali naquela viagem, né? Narcisista dele, falando que ele tinha todos os anti-feitiços possíveis que poderiam ter salvado a gata, se ele tivesse chegado um pouquinho mais cedo, aquela pessoa que poderia ter resolvido todos os problemas do mundo, gente. Se ele tivesse chegado um minuto mais cedo. Mas ninguém nunca viu ele chegando um minuto mais cedo no lugar, né? Ele é muito papudo, muito papudo. Aí, o Dumbledore chegou à conclusão de que a gata não estava morta. Aí, o Lockhart mudou o discurso, falou assim, ah, eu imaginei mesmo que era um caso. Sim, imaginei que não era, não era morte, né? Não era morte morrida. Era, não era. Aí, o Dumbledore falou, olha, eu não sei como que ela foi petrificada, mas ela está petrificada, ela não está morta. Aí, o Filch falou, pergunta então para o Harry Dumbledore, porque ele que fez a gata ficar desse jeito. E o Dumbledore falou, olha, isso não é possível, porque essa daqui é uma magia negra muito avançada. E um segundanista, apesar do Harry ser brilhante, não ia conseguir fazer isso daqui, não. Aí, o Filch falou assim, ah, ele fez sim, porque ele descobriu que eu era um aborto. Aí, o Harry olhou e falou, cara, eu nem sei o que é um aborto, né? Tipo, o que você está falando, né? Vamos ser sinceros, nem a gente sabe. Primeira vez que aparece aí esse termo, né, no livro. Acho que não, hein? Acho que no primeiro livro, ele não fala da... Não, talvez seja um spoiler. Eu acho que a gente já ouviu isso no livro 1. Do aborto? Eu vou verificar. Vamos ter que pesquisar. Eu não lembrava. Tá. Eu não lembro... Eu acho que era um termo pesado, eu lembro disso com a letra A, mas eu não acho que era um aborto. Porque era alguma coisa referente à Hermione. Gente, eu estou vindo do futuro, enquanto estava fazendo a edição, para trazer um pouquinho mais de informações sobre esse termo aborto. Ele é, sim, utilizado no primeiro livro da série quando a tia Petúnia se refere à sua irmã Lilian como um aborto da natureza. Obviamente, o sentido aí é um pouco diferente. Nesse capítulo, o termo aborto, ele se refere a uma criança, filha de pais bruxos, que nasceu sem o dom da magia. Dando uma olhadinha no livro em inglês, eles não usam esse termo. Então, foi uma escolha no momento da tradução. No livro em inglês, o termo é squib, S-K-U-I-B, que pode significar um fogo de artifício quebrado no meio para que queime com um ruído sibilante, mas não exploda. Então, meio querendo dizer aí que é um fogo de artifício meia boca, um bruxo meia boca. Então, a parte de aborto foi uma escolha na opção da tradução para o português brasileiro. Não sei se no português de Portugal também foi dessa maneira. Então, o Harry não sabia o que era um aborto. Eu também não sabia o que era um aborto. Aí, o Snape falou assim, olha, é possível que os três estivessem no lugar errado na hora errada. Deu um choque, né? Porque o Snape é o primeiro a acusar eles de tudo, né? Mas ele falou, olha, mas eu acho estranho que eles não estavam no salão de festas. Aí, os três começaram a explicar, não, a gente não estava porque a gente tinha ido para a festa do Nick, né? Sem cabeça, era aniversário de morte dele. Se você for lá, tem vários fantasmas que vão corroborar. A gente estava lá, tal, não sei o quê. E ele falou assim, mas vocês estavam na festa e da última vez que eu fui numa festa fantasma não tinha comida para humanos. Aí, eles falaram, é, não tinha mesmo comida, mas a gente já estava muito cansado, a gente estava indo para Grifinória, a gente achou melhor voltar para a torre. Aí, o Rony falou, a gente nem estava com fome e a barriga dele roncando, né? Não deu, né? Aí, o Snape falou assim, eu entendi, né? Está me cheirando que vocês esqueceram, vocês não estão contando a história inteira porque, de repente, vocês apareceram aqui. Então, Minerva, eu sugiro que a gente tire o Harry do time do quadribol até que ele decida cooperar e falar a verdade. Gente, tipo, que nada a ver esse castigo, né? Aí, a Minerva falou, não faz nada sentido. Específico, né? Tanta coisa que ele poderia fazer, né? Novamente, a gente falou no capítulo anterior, ele poderia deixar o Harry para limpar a sala dele, para limpar os sapatos dele, mas, assim, bem especificamente, o quadribol, suponho eu que vai ter um jogo aí com o Sonserina chegando. Então, seria interessante, né? O Snape sendo o professor da casa de Sonserina, seria interessante para dar uma elevada ali no ego do Malfoy, né? A Minerva falou, olha, não tem nada a ver, ele não fez nada relacionado à vassoura, não. Ele é inocente até que se prove o contrário e a gente não vai fazer isso. O Filch, gente, ele queria sangue e gritaria. Ele falou que precisava vingar a gata, alguém tinha que ser castigado, alguém tinha que ser punido, gente. Ele tinha, se ele pudesse, ele sacava ali pelo menos uns três planos de como castigar o Harry, já com todo o passo a passo e entregava para os professores. Ela tá aqui, escolhe ele. Exatamente. Teria pendurado ele onde a gata foi encontrada por três dias, se possível. O Dumbledore falou, Filch, relaxa, a gente tem umas mandrágoras lá na estufa com a madame, com a professora Sprout. Ela vai, a gente vai, elas estão crescendo, assim que elas estiverem na, né? Se vocês lembrarem, teve um capítulo que eles foram para a estufa três e eles mexeram nas mandrágoras e foi comentado que a mandrágora realmente tinha essas propriedades, né? Então ele falou, assim que as mandrágoras chegarem lá na puberdade ou na vida adulta, elas estiverem maduras, a gente vai fazer uma poção e a madame Nora vai voltar à vida. Aí o Gilderoy já falou, olha, eu posso fazer a poção, eu tenho muita experiência com isso, já fiz várias vezes, faço de olho fechado, inclusive, né? Aí o Snape falou, olha, da última vez que eu verifiquei, o professor de poções aqui da escola sou eu, meu filho, então não mete seu bedelho aí, né? Então causou aquele momento incômodo ali, né? Aí o Dumbledore falou, olha, Harry, Rony e Hermione, vocês estão dispensados, podem ir, né? Eles saíram correndo e foram para a sala em cima da sala do Lockhart para continuar escutando a conversa. Aí enquanto eles estavam lá tentando escutar, o Harry perguntou se ele tinha feito mal em não falar sobre as vozes que ele tinha escutado. E aí o Rony falou, olha, você fez bem porque eu vou ser sincero, pessoas que escutam vozes não caem bem aqui no mundo, nem no mundo mágico caem bem, então foi melhor que você não tenha comentado. Eu discordo, gente, novamente, eles não, não dá para ficar escondendo, a situação é bem problemática, não dá para você ficar escondendo essa situação. Quando você está escutando vozes que estão falando em morte e sangue de repente um gato parece petrificado, talvez, assim, não sei, seja a dica que você tem que chegar no professor e falar, olha, estou escutando coisas esquisitas, e aí? Exatamente, ou não quer falar ali na frente do Snake, do Gilderoy, da Minerva, vai falar com o Dumbledore, né, na privacidade ali, né, mas não concordo, não concordei com o Rony nesse ponto, tinha que sim dividir, se fosse só o caso de ter escutado a conversa, é uma coisa, mas deu toda essa situação como a Ana mencionou, então não tem, tinha que ter falado, eu, na minha opinião. E aí o Harry falou, gente, afinal, o que é um aborto? Do que que é isso? Aí o Rony deu uma risadinha, né, que eu também não gostei, mas ele é criança, né, total preconceituoso, e ele falou, olha, na verdade é uma pessoa nascida em família bruxa, mas que não tem poderes mágicos, mais ou menos o oposto, né, de uma pessoa, a Hermione, por exemplo, que nasceu de uma família trouxa, com poderes mágicos, né, então o aborto é o oposto, então ele, era algo muito raro, e aí o Rony falou, faz sentido, ele tá fazendo esse curso à distância aí pra tentar aprender mágica, e até justifica um pouco a raiva dele para com os alunos, né, ele é amargurado, a gente tem o que ele não tem, né. Gente, não entendi, na verdade, o que que eles foram fazer nessa sala, porque eles chegaram lá, não escutaram conversa alguma, tiveram esse papo esquisito que eles poderiam ter tido no caminho do salão comunal, e aí deu meia-noite, eles foram se deitar, então não entendi o propósito de ter ido naquela sala. Acho que era pra não ir na sala comunal e não ter gente escutando, mas era tarde. Pode ser, mas esquisito, né, achei estranho, achei meio desnecessário, mas tá bom. Nos dias seguintes ao ataque, tudo que se falava era sobre o ataque, óbvio, né. O Filch tentou limpar as palavras lá que estavam, né, a frase que estava escrita na parede, ele não teve sucesso, a galera estava, né, tipo, extasiada, em choque ali, não sabia o que estava acontecendo, a Gina estava muito perturbada, e segundo o Rony, ela estava desse jeito porque ela gostava muito de gatos, e ela estava com medo de que o Rony ou o Harry e a Hermione tivessem problema com relação a essa situação toda, ele falou, não, relaxa, não tem que você se preocupar, isso não acontece com toda essa frequência em Hogwarts, e assim que eles descobrirem quem que fez isso, a pessoa vai ser expulsa na hora, fica tranquila. A Hermione também ficou muito afetada pela situação, ela já passava a maior parte do tempo dela livre, lendo, mas aí ela já, não, não, deixou de ser a maior parte passou a ser o tempo todo, ela estava o tempo todo lendo, e ela não queria conversar muito com os meninos, eles perguntavam e elas, e ela ignorava ali, eles continuam na busca destinada por alguma coisa que a gente não sabe o que, talvez nem ela soubesse o que ela estava procurando. Enfim, num dia lá, depois de uma aula de poções, o Snape mandou o Harry ficar para limpar os vermes que tinham caído na sala, na mesa, depois de alguma poção que eles fizeram, o Harry terminou de limpar, ficou um pouco apertado ali, o espaço entre as aulas, ele comeu, engoliu o almoço dele, ele foi correndo na biblioteca encontrar os amigos, que eles estavam na biblioteca, porque agora tinha virado o ponto de encontro, era o ponto onde a Hermione ficava, então os meninos iam lá. Quando ele entrou lá, ele deu de cara com o Justino, que é aquele aluno que estava com eles na aula de herbologia das mandrágoras, de lufa-lufa, e o Justino viu o Harry e saiu correndo, evitando ele, e o Harry ficou, meu Deus, o que acontece, será que fiz algo de errado? E o Harry comentou isso para o Rony, e o Rony falou, nem se preocupa com isso, as pessoas, elas acreditam em tudo que é dito, não tem nenhum pingo ali de criticismo, de pensamento crítico. Aí a Hermione finalmente quebrou o silêncio dela, ela falou que todos os livros sobre a história de Hogwarts estavam emprestados, tinha um período de espera de duas semanas, e ela estava frustrada porque ela tinha deixado o livro dela na casa dela, e ela não podia reler. E aí eles perguntaram, mas o que foi? Porque ela falou, olha, está todo mundo querendo saber da Câmara Secreta, ou a Câmara dos Segredos, como a Ana falou, dependendo aí da sua tradução, de como ficou traduzida, né? Então, ela falou que ela não conseguia se lembrar o que ela tinha lido sobre a Câmara Secreta, né? Amiga, o Rony podia ter inventado alguma mágica que desse para ler um livro que estava lá, não fisicamente com você, mas sabe, só o arquivo, sei lá. Podia, ou ela então podia ter, sei lá, batido um fio, né, novamente para os pais e pedido, mandado uma coruja, manda para mim um livro, Existe essa possibilidade, minha gente, dava para ela ter acesso se ela precisasse, né? Na minha opinião, ela podia ter pedido a Edvige emprestada e mandado uma carta, pedido para o pai mandar o livro, a Edvige já trouxe vassoura, já trouxe tanta coisa, gente, o que é um livro para bichinho, né? Enfim, não foi tão, não ia dar tanta história para o drama, né? Tantas páginas de drama. Bom, tocou o sinal, eles precisaram ir para a aula de história de magia, que era com o professor fantasma Benz, e aí o professor, ele era bem chatinho mesmo, ele era bem monótono, ele lia tudo, tudo era horas e horas de leitura, não dinâmica, leitura bem maçante, e ele estava lá no meio da leitura contando a história de uma conferência que aconteceu em 1200 e lá vai bolinhas, e aí Hermione levantou a mão e pediu para ele se ele podia contar sobre a Câmara Secreta. Aí o professor falou que a matéria dele era sobre fatos e não lendas. A Hermione brasileira não desistiu, levantou a mão e novamente ela perguntou, mas o senhor não acha que as lendas elas são baseadas em fatos? Normalmente, gente, estava todo mundo dormindo nessa aula, era tipo a soneca do dia, né? Mas aí quando teve essa interação e um assunto que estava todo mundo conversando, a galera acordou, começou a olhar todo mundo assim para o Bims, né? Ansioso, ele não estava acostumado com esse tipo de reação. Interação, é. De interação, exatamente. A galera não interagia com ele nesse nível. Então ele falou, bom, tá bom, eu vou contar a história. Então ele conta que Hogwarts foi fundada por Godrico Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin e todos eles construíram os castelos juntos, né? Em inglês, Gryffindor é Gryffinória, Hufflepuff é Lufa-Lufa, Ravenclaw é Corvinal e Slytherin é Slytherin, né? Então os sobrenomes deles foram os nomes das casas de Hogwarts, né? Então eles construíram castelos juntos, isso tudo longe dos olhares curiosos dos trouxas, que naquela época os bruxos eram vistos muito negativamente e durante alguns anos os fundadores, os quatro fundadores, eles trabalharam juntos em harmonia, eles estavam recrutando jovens, né? Pra poder, toda vez que tinha alguém que tinha um pouco de talento em magia, eles traziam pra serem educados no castelo, pra poder realmente ter uma educação formal sobre a magia, né? E tudo estava indo bem por alguns anos, mas aí começaram os desentendimentos, né? Porque o Slytherin, ele queria ser um pouquinho mais seletivo, ele só queria sangue puro, ele não queria que trouxessem trouxas, né? Ninguém que viesse de família trouxa, ele não queria admitir ninguém porque ele acreditava que a magia tinha que ser mantida aí no âmbito de famílias inteiramente mágicas, é assim que acaba, né? A extinção de coisas, né, minha gente? Vamos combinar. E os outros três fundadores, eles não concordavam com isso, a gente tinha que expandir, tem que ser um pouco mais inclusivo, né? O famoso DI, né? O Diversidade e Inclusão. Então, passou um tempo, aí teve uma discussão muito séria sobre esse assunto, né? Com o Salazar e o Godrico, né? E o Salazar, então, ele saiu da... Ele decidiu que ele ia abandonar a escola, não estava mais dando, né? Ele estava muito irritado com essa situação toda e aí reza a lenda de que ele construiu uma câmara secreta ou de segredos no castelo e ninguém sabia, né? Os outros não sabiam dela e ele selou a câmara de uma forma que ninguém pudesse abri-la até que seu legítimo herdeiro chegasse à escola. E somente o herdeiro que seria capaz de abrir a câmara. E aí, a pessoa poderia, né? Esse herdeiro poderia libertar o horror que ela encerrava e usar esse horror para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de estudar magia. Foi essa a história que o Bins contou, né? E aí, o Bins falou, ele viu a cara de todo mundo de choque e ele falou, olha, gente, naturalmente, todo mundo já foi... A escola já foi revistada várias vezes e ninguém encontrou câmara alguma. Então, os bruxos e bruxas mais cultos da história fizeram isso, nada foi achado, então, só comprova que é uma lenda. E aí, a Hermione perguntou, mas que horror o senhor acha que tem lá escondido na câmara, né? E aí, o Bins falou que eles acreditam que seja um tipo de monstro que somente um herdeiro de Sonserina, de Slytherin, né? Poderia controlar. Todo mundo ficou bem incomodado, ficou bem em choque. O professor já se arrependeu na hora de ter contado que ele viu que todo mundo ficou, né? Nossa, que coisa, né? Porque, então, chegou, o herdeiro chegou, né? Então, no final da aula, eles saíram, né? E... o Rony falou, né? Enquanto eles saíram de lá, ele falou assim, ah, esse Salazar, ele realmente, ele era, né, bem problemático. Eu jamais teria aceitado ficar em Sonserina. Se o chapéu tivesse me colocado em Sonserina, eu ia pegar o trem de volta pra casa, porque eu não ia suportar. E a Hermione lá, não, eu também não, né? Não tem como, que absurdo, não sei o quê. E o Harry, pianinho, ficou bem quieto, porque ele, pra quem não lembra, ou quem não escutou o primeiro livro, o primeiro, o Pedro Filosofal, quando o Harry colocou o chapéu seletor, o chapéu seletor sugeriu que ele fosse pra Sonserina, falou que ele tinha muitas habilidades semelhantes aos de Sonserina, e ele pediu, quase que implorou pra não ir pra Sonserina, falou qualquer lugar menos Sonserina, por favor, né? Então, e ele não contou isso pros amigos, mas ele não se achava, lá no âmago dele, ele não se achava digno de Grifinória, gente. Então, por enquanto, ele ficou quieto, não falou, decidiu não dividir essa informação com os amiguinhos, né? Gabi, esse é um ponto interessante, porque muita gente que gosta da Sonserina que tem a casa como a favorita, fala que o livro, ele sempre coloca a Sonserina como as pessoas más, e não necessariamente isso é verdade, né? Ele tá generalizando ali que todo mundo que tá na Sonserina é ruim. E então, que tamo aí com os personagens que em teoria estão do lado bom da força, né? Hermione e Rony generalizando a Sonserina também. Então, eles também, como crianças, ainda estão aprendendo que não dá pra fazer generalização, né? Que não é legal, fazer generalização, colocar o chapéuzinho ali e falar, essa pessoa é ruim porque tá aqui nessa casa. Exatamente, exatamente, eles tinham que ser um pouquinho mais abrangentes. No momento, eles ainda não, a gente ainda não foi nem apresentado a nenhum Sonserina amigo, né? De Rony, Harry e Hermione, mas assim, é o que a Ana falou, não significa que todo mundo que tá lá seria um seguidor de Voldemort, seria um seguidor de Magia Negra, seria um herdeiro de Salazar, né? Então, um pouco generalizado demais. realmente. E eu não lembro, pra falar a verdade, agora que a gente vai ler os livros, se isso continua sendo frequente pela parte da escrita mesmo, ou se a gente vai ser apresentado a personagens de outras casas que não entram no estereótipo. Então, todo mundo que tá na Lufa-Lufa é atrapalhado. Quem tá na Corvinal, nem sei o que acontece, porque eu nem lembro de nenhum personagem agora. Ah, tem, é verdade, mas a gente não conversou de nenhum personagem da Corvinal. Então, você não tem uma interação muito grande com pessoas de outras casas, a não ser aqueles mesmo. O Draco é daquele jeito. Justo. Tudo bem que estereótipos, eles são baseados realmente em coisas que acontecem com maior frequência. Tudo bem, mas até aí, não dá pra você dividir as pessoas em quatro grandes grupos e acabou. Se você não tem isso, você não pode ser Grifinória. Se você tem isso, você certamente é Sonserina, né? Então, realmente é interessante, é um ponto interessante. E sem contar uma outra coisa importante, Ana, que você falou, quando a gente generaliza e a gente fala dessa forma, né? Tão que nem o Rony tava falando, eu jamais teria aceitado. E até o Harry, que é o melhor amigo dele, se sentiu mal, a gente também precisa ter a consciência de que às vezes as nossas verdades, as nossas convicções, elas podem ser um ponto, um ponto gatilho pra outras pessoas, que causa uma situação desconfortável. Imagina, eles nem fazem ideia de que o Harry tá tão desconfortável desse jeito. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho mais de toque, um pouquinho mais de jeito pra falar as coisas, porque realmente a gente não sabe quem que a gente pode machucar com os nossos comentários tão veementes, tão assertivos dessa forma. É o que você comentou, tem sempre maneiras e maneiras de falar, você pode expressar a sua opinião sem criar um argumento em inglês, sem criar uma briga com relação a isso, né? Sim, uma situação toda desconfortável. Não que você não possa ter sua opinião, com certeza, você pode e deve, mas a gente só precisa ter, às vezes, ter essa noção, né? De que realmente, às vezes, a gente pode estar machucando alguém sem a intenção. Só isso que eu queria colocar. Enfim, eles chegaram lá de volta, né? Onde a Madame Norra tinha sido petrificada, né? E estavam lá olhando, tinha uma cadeirinha lá, porque o Filch agora sentava ali pra tentar ver, ele achava que o bandido, né? O culpado da situação toda, ele voltaria lá, né? No local do crime pra poder revisitar, né? Ele também deve ter um pouco de histórico de CSI, FBI, ele sabia que os assassinos em série, eles gostam de voltar no local do crime, né? Então, ele tava lá sentado, não tava sentado, tinha a cadeirinha dele naquele momento, ele não tava lá. E aí, a Hermione, ela notou que tinham várias aranhas enfileiradas saindo do castelo, num vãozinho, né? E a Hermione achou isso curioso, perguntou se eles já tinham visto isso alguma vez na vida. O Harry olhou, também achou esquisito, nunca tinha visto o filhinho indiano de aranha, né? E aí, quando olharam pro Rony pra ver se ele também concordava, o Rony tava mega longe deles, né? Ele se afastou porque ele morria de medo de aranha, né? Até a Hermione achou engraçado, assim, um pânico, né? Sobre a aranha e o Rony explicou que foi na infância que o Gui, o irmão dele mais velho, transformou o urso de pelúcia dele em uma aranha asquerosa. Então, ele tinha muito medo, aí a Hermione continuou tentando não rir ali, o Harry achou melhor mudar de assunto e ele falou, gente, vocês lembram que na noite que deu toda a situação, tinha umas poças d'água no chão? De onde será que veio aquela água? E a Hermione falou assim, olha, me sigam que a água certamente veio aqui do banheiro feminino, né? E eles entraram no banheiro feminino, teve assim um atrito primeiro que eles não queriam, mas acabaram entrando. E a Murta, não sei se vocês se lembram, mas no capítulo passado nós fomos apresentados a Murta que geme, que é a menininha que morreu no banheiro feminino e ela passava, né, o tempo, a eternidade da morte dela chorando num dos boxes, né, do banheiro. E a Murta tava lá, eles chegaram, conversaram com a Murta, tal, perguntaram pra Murta se ela lembrava de alguém ter entrado no banheiro naquela noite, ela falou que ela não lembrava, ela tava muito mal por conta da situação toda que o Pirraça fez lá na festa do Nick, que chamou ela de, pra ele não achar que ele tá sendo questionado, e a gente vai ter que fazer isso, porque é a única forma que eu consigo pensar, isso daí vai infringir muitas leis, mas é necessário. Aí o Rony falou, mas isso é impossível, não é necessário, minha filha, tipo, é impossível, como que a gente vai chegar lá, fazer uma pergunta pra ele, e ele não vai ver que somos nós? Ela falou, olha, eu sugiro a poção polissuco, que é uma poção que transforma uma pessoa em outra por um tempo limitado. E ela falou que ela nunca tinha feito a poção, que o Snape tinha comentado sobre essa poção algumas semanas atrás, né, mas que ela ia ter que pegar a receita na área reservada da biblioteca e pra ela pegar isso ela precisava de uma autorização de um professor. Aí o Rony falou, mas Hermione, isso daí continua sendo impossível, que professor vai ser tapado ao ponto de dar uma autorização dessas pra você nesse momento, nessa atual conjuntura. E é aí que termina o nosso capítulo 9, né, nessa conversa aí, nessa prosa entre Rony e Hermione sobre a poção polissuco e não sabemos, ficamos sem saber, será que vai ter um professor tapado? A gente tá na metade do livro, eu imagino que sim, vai ter alguém tapado que vai dar autorização. Eu tenho uma sugestão. Diga. Basta ela dizer pro Gilderoy que o sonho da vida dela é viver um dia como Gilderoy e ela quer tomar uma poção polissuco. Ele vai dar. Justo, pode ser também, exatamente. Exatamente. Pode ser que seja o Gilderoy. Imagino que seja. Se bem que a Hermione ela é bem persuasiva e ela é boa aluna, né, gente? Justo. Então pode ser que ela chegue e fale que estou fazendo um trabalho extra pra fulano de tal e consiga. Certamente Snape não é um bom professor a pedir. Não. Ou talvez a Hermione também pode chegar pro Gilderoy e falar assim, Gilderoy, a gente, o Snape te deixou muito exposto quando ele falou que ele era o mestre das poções. Mostra pra ele, né, que você também tem. Deixa eu dar uma lida pra eu colocar ele em maus lençóis. Sei lá, pode ser que seja algo dele. Mexendo com o ego dele. Mexendo com o ego. Acho que esse é um bom caminho. A Minerva também imagino que ela não daria a poção ou o acesso pra Hermione. Né, então vamos ter que aguardar pra ver quem que vai ser esse professor tapado a primeira coisa, né, e o próximo capítulo chama-se O Balaço Errante, então já indica que para mim a felicidade e felicidade de Ana vai ser um capítulo de quadribol, né, e a gente vai ter que aguardar pra ver, eu acho que essas foram, o que vai acontecer com a Madame Nora, quanto tempo demora pra essas mandrágoras crescerem, será que os animais ou as pessoas, né, as pessoas petrificadas, elas continuam lá, como que passa? Não passa fome? O que que você faz? Você dá alimento pra uma pessoa petrificada? curioso, achei super interessante essa história da Câmara, e todo mundo, eu, na verdade a gente não comentou, eu não comentei, mas também o pessoal começou a comentar que o Harry provavelmente é o herdeiro, né, então novamente aí as pessoas acreditando em tudo que elas, um boato começa ali no cantinho e vai indo, né, então a gente, e será que a Hermione depois que conseguisse, será que ela vai conseguir produzir essa poção polissuco? Então tem bastante coisa aí, novamente, foi um capítulo bem explicativo, mas eu não sinto que eles adicionaram essas aranhas, que a gente não sabe também do que se trata, né, e foi um capítulo que teve bastante explicação, mas eu não vi avançando tanto na história, né, foi um capítulo bem explicativo com essa história da Câmara, esse novo, essa nova situação de aranhas que até então não tinha aparecido, apresentou esses abortos pra gente, que a gente também não conhecia, a gente não lembra, se a gente conhecia, a gente não lembrava, e é isso, o que que você achou, né? Eu acho fantástica a parte da história da lenda, que aí ela abre pra todo mundo do que se trata esse livro, né, afinal é o título do livro, e acho que a gente tá caminhando aí pro desvendar da história, continua comprovando que o Harry gosta de guardar segredos e não, nunca procura ajuda, ou falar com professores, né, que são pessoas mais experientes e podem ajudá-lo, se ele tá achando que ele tá ficando louco, pode ser que os professores possam ajudá-lo a melhorar, ou pode ser que ele esteja ouvindo coisas que tenham a ver com os crimes, então acho que ele deveria, né, ir falar, mas ele não tem a maturidade pra isso ainda, né? Não, ele ainda não aprendeu que ninguém é um... ninguém é uma ilha, né, gente, você precisa criar essas pontes, às vezes o Dumbledore é um bruxo extremamente capacitado, extremamente inteligente, definitivamente ele poderia ajudar em alguma coisa, no mínimo, talvez acalmar o coraçãozinho de Harry também, né, então, ele ainda não aprendeu, ainda não aprendeu que ele não está sozinho, muito embora, gente, ele passou a maior parte da vida dele sozinho, né, então às vezes alguns hábitos antigos eles são difíceis de serem quebrados, né? Se vocês tiverem comentários, críticas ou perguntas, manda lá no nosso e-mail próximocapítulopodcast arroba gmail ponto com ou no nosso Instagram próximocapítulo ponto podcast e a gente volta então na semana que vem com o capítulo, é, com o capítulo 10 do balaço errante, yay, mais quadribol. Muito legal, gente, obrigada por mais uma oportunidade. Beijinho, gente, tchau. Beijo, e aí,